E o projeto de lei que regulamenta o consumo e venda de bebidas alcoólicas em estádios de futebol do Paraná foi retirado de pauta na sessão de hoje da Assembleia Legislativa. Com cadeiras vazias e plenário quase sem movimento. Esse foi o cenário da Assembleia Legislativa do Paraná durante quase toda a tarde dessa segunda-feira. A sessão foi comandada pelo vice-presidente Guto Silva. Dessa forma, alguns projetos importantes tiveram que ser adiados. Um deles, bem polêmico, é o que regulamenta a venda e o consumo de cerveja nos estádios de futebol. O texto tem a assinatura de 11 parlamentares e tem como base o Estatuto do Torcedor. Segundo o vice-presidente da Casa, esse projeto deve voltar à votação na próxima quarta-feira. Então, saiu de pauta agora há pouco, alguns parlamentares em função de viagens, audiência, o próprio presidente que se encontra em Brasília, solicitaram para poder fazer retirada para que haja um debate mais profundo. Todos querem participar do debate, é um assunto polêmico, mas acho que também não podemos cercear ninguém de participar. O projeto recebeu pareceres favoráveis e foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, pela Comissão de Indústria, Comércio, Emprego e Renda e pela Comissão de Esportes. Agora, tramita em regime de urgência. Tirando a hipocrisia de muitos que publicamente falam uma coisa, no particular fazem outra, o mundo inteiro utiliza a venda de cerveja e chope nas arenas e estados. Os estados do país que já estão utilizando, desde 2015, Rio de Janeiro, Minas Gerais, na Bahia, tudo transcorre normalmente, sem nenhum problema. O dispositivo do Estatuto Torcedor é que, inclusive, impõe penas, penas de afastamento do estádio e outras medidas mais para aqueles torcedores que, de alguma forma, se envolverem em algum ato de violência. Mas nem todos os deputados pensam dessa forma. Há quem acredite que o projeto nem deva ir à votação. Eu sou absolutamente contrário, não sou eu. A UAB do Paraná é contra, a Polícia Militar é contra, o Ministério Público é contra, o Instituto, o Conselho de Psicologia do Paraná é contra, a Igreja é contra, enfim. Todas as instituições, basicamente, que nós conhecemos são contrárias ao projeto e eu estou alinhado com o entendimento da população. Já a Reynoud Stefani, um dos autores, o projeto sobre a venda de cerveja em estádios já virou questão religiosa. A gente pode beber na nossa casa, pode ir num restaurante, pode ir num bar, pode ir num estacionamento, pode ir num posto de gasolina. Por que não num estádio de futebol? Isso é simplesmente uma discriminação, algo errado. Eu vou num estádio, se eu quiser tomar alguma coisa, eu não vou fazer nada de errado. Ninguém vai. Se alguém fizer, tem que ser como na Alemanha ou na Inglaterra, um dos hooligans. Se fizer alguma coisa, é punido. Acabou. Não a proibição. Isso é uma coisa, é um retrocesso e virou uma coisa muito, infelizmente, quase que de pastor querer proibir isso. Fábio Aguaio, que é presidente da Associação de Bares, Restaurantes e Casas Noturnas, diz que a proibição da venda de cervejas em estádios de futebol gera prejuízos para o setor. O direito do cidadão de bem é um produto lícito, vai gerar emprego, renda, investimento nos clubes, investimento nos estabelecimentos. Se você tem uma ideia, hoje são quase 400 estabelecimentos que podem ser ocupados, espaços dentro dos estádios e arenas de futebol. Isso vai gerar não só recursos para os clubes, mas também renda para essas empresas, para esses empresários que querem investir, não querem, às vezes, muito ponto fechado dentro dos estádios, porque não vale a pena manter sem a venda bebida alcoólica.